Viva, boa noite, sejam bem-vindos à primeira sessão deste ciclo de Nós Leitores, uma iniciativa das bibliotecas municipais de Oeiras e que tem por objetivo trazer uma série de figuras destacadas da cultura portuguesa, nomeadamente da música, da representação, do pensamento e que são grandes leitores, pessoas com muito interesse pela leitura, que gostam muito de ler e que vêm partilhar a relação que têm com os livros, com a leitura e também dizer se construíssem a sua biblioteca perfeita, quais os livros que lá colocavam e nós desafiamos cada um dos convidados a escolher cinco livros para nos encaminharem por essa biblioteca. Ao longo da conversa, vou também sugerindo, se gostaram deste livro proposto pelo nosso convidado, podem ler este que é dentro do mesmo registro. A nossa convidada é muito especial, não precisa de grandes apresentações, compositora, cantora, música, artista completa, fez um podcast muito interessante sobre a composição, a escrita de canções com os maiores compositores portugueses e que vai sair em livro em breve. Está também a lançar um livro infantil, vamos falar um bocadinho sobre isso. E se nós entrássemos na biblioteca da Luísa Sobral, a nossa convidada desta noite, íamos entrar por um corredor onde tínhamos, por exemplo, incesto, depois noutro corredor misoginia, noutro corredor velhinhos mortos à picareta, noutro infidelidades. É uma biblioteca muito estranha e que não tem nada a ver com a doçura que ela nos apresenta, cheia de amor pelos dois. Boa noite, Luísa. Se há coisas estranhas a acontecer aqui. Bem-vinda a Oeiras e à Biblioteca de Oeiras. Sente-te confortável chamar uma grande leitora? Eu não sei o que quer dizer um grande leitor. Se um grande leitor é alguém que lê muito ou alguém que lê coisas muito boas. Se for alguém que lê muito, então eu sou uma grande leitora. Agora, se aquilo que eu escolho é, às vezes há essa coisa de intelectualmente, eu não penso muito nisso. Ou seja, não sei. Se for ler muito, então sim. Ótimo. Não sei se é muito bom, mas é muito. Porque se não a seguem no Facebook ou Instagram, sigam a Luísa Sobral e vão ver que ela todos os meses publica uma fotografia, geralmente assegurar um molho de livros. Esses foram os livros que ela leu naquele mês e depois dá as suas opiniões, escreve curtos textos sobre cada um, com as impressões que ficou sobre os livros. E vocês vão perceber que, além de uma leitura bastante intensa, és omnívora, porque tu lês coisas muito diferentes, muito variadas. Sim, mas eu não era tanto assim. Mas agora, como eu faço parte de dois clubes de leitura, isso tem sido muito interessante, porque cada pessoa do clube de leitura sugeriu, sugere um livro. E nós somos todas muito diferentes. Tudo mulheres. Mas nós somos todas muito diferentes naquilo que gostamos. Por exemplo, num dos meus clubes de leitura, há quem adora policiais. Eu nunca gostei de policiais, mas como ela sugeriu um, eu até acabo por ler e se calhar até acabo por gostar. E então acabei por começar a ser um bocadinho mais eclética naquilo que leio. Por exemplo, agora este mês vamos ter que escolher uma biografia. Eu também nunca fui muito ler biografias, mas por que não? E se calhar até descobri algo novo que gosto. Mas eu era um bocadinho, passei uma fase assim, então, nós falámos sobre isso já uma vez, passei uma fase muito focada, por exemplo, em escritores africanos. Só lia Água Lusa, Miacoto, Pepetela, e estava obcecada, e só lia isso. Depois, tive uma grande fase em que só lia escritores lusófonos. Portanto, portugueses, brasileiros, africanos. E então não era tão eclético, necessariamente. Eu acho que agora com os clubes de leitura isso acontece e é muito interessante. Porque às vezes, pronto, agora o último livro que li no clube de leitura da minha mãe, não gostei nada. Mas pronto, experimentei, não é? Eu acho que isso é que também é interessante. É ir explorar outras coisas que eu sozinha não iria explorar. Sou mega fã da tua mãe. Eu também. Gosto muito de ti, do teu irmão, mas sou mais fã da tua mãe. Porque suponho que dos três é cozinha melhor. Mas eu sou vegetariana, é diferente o tipo de cozinha. O melhor, sim, mais saudável, não necessariamente. Eu tenho dificuldade em chamar cozinha ao vegetarianismo, mas vamos passar à frente. Diz-me uma coisa. Fiquei a saber, esta semana, vamos trocando umas mensagens, que a tua primeira referência foi a Condessa de Segura. Sim, a minha mãe sempre foi uma grande leitora, também. E ela sempre fez muita questão. Ao contrário de hoje em dia, e eu não gosto nada de ser aquela pessoa que diz, hoje em dia com os iPads, sempre. Mas eu lembro que quando era miúda, nós não tínhamos essas coisas. Então, quando íamos de férias, o que íamos fazer era escolher os livros para ler. E isso era assim um momento, escolher os livros das férias era assim um momento espetacular. O meu irmão não gostava muito de ler, sendo que hoje em dia ele adora ler. Então eu escolhia sempre livros sobre futebol e coisas assim, porque a minha mãe tentava puxá-lo por esses temas. E eu lembro-me dos Desastres de Sofia, como um dos livros que eu adorei. E lembro-me de ler aqueles todos das Gémeas no Colégio de Santa Clara. E adorar ir pensar, quem dera estar num colégio interno. É uma coisa meio estúpida. A Gémeas é de Enid Blyton, que sabes que é provavelmente a única escritora que tem um síndrome com o nome dela. Sabias disso? Não. É uma coisa muito curiosa. Tu já reparaste que quem lê os cinco, lê uma aventura ou lê as Gémeas, nunca lê só um. Lê todos. Sim, sim, sim. E naquela idade é muito natural. Porquê? Porque quando somos miúdos, nós procuramos o conforto. Tu reparaste... Sim, e você desconhece aquelas pessoas, não é? As crianças, quando são pequeninas e os pais lêem, eles gostam sempre que se repita a mesma história e tem que ser contada da mesma maneira. E esses livros de Enid Blyton, como uma aventura, tudo aquilo é contado sempre da mesma maneira. Sim, sim. É uma estrutura muito, muito parecida. É claro, é como se fosse acompanhar a vida daquelas pessoas também, não é? E a estrutura do livro é sempre igual. Sim. E então o que é que acontece? As crianças habituam-se àquela estrutura e então quando chegam ao fim da coleção, e são ávidas leitoras, voltam ao início porque não são capazes de sair daquela fórmula. E então é isso que chama-se o síndrome de Blyton. Mas é engraçado dizer isso, porque eu não sei se é necessariamente só... Eu agora há pouco tempo li aqueles quatro livros da Amiga Genial. Eu nunca tinha lido quatro livros da mesma... Nunca li aqueles Pilares da Terra. Nunca li. Então nunca tinha lido quatro livros da mesma história, não é? As trilogias, isso. Nunca tinha lido nenhuma. E eu senti essa coisa de ficar a conhecer as pessoas. Eu senti isso. Não é só infantil. Eu lembro de estar a tomar banho e a pensar. O que é que será que a Helena está a fazer agora? Como se ela fosse minha amiga ou... E com quatro livros grandes isso acontece. De repente, aquelas pessoas fazem parte da tua vida. E essa coisa de familiar também acontece em adultos. Eu não acho que seja só até em criança. Eu senti isso a primeira vez e gostei dessa coisa de ler tanto sobre as mesmas pessoas. Mas eu também acho que são bem escritos esses livros. Eu gostei imenso desses livros. Comecei a ler o primeiro e depois desisti. Essa é que é... Toda a gente desiste no primeiro. Mas é que o fim do primeiro é bom e depois o segundo é bom e o terceiro também. E o quarto também. O primeiro é que é assim um bocado... Custa a entrar. Mas eu digo sempre isso às pessoas quando mando o livro. Porque eu faço aquela coisa de partilhar os livros. E digo, não desistam logo no primeiro. Vão ao segundo. A sensação que tive com o livro é que é muito... Sim. Conversa de amigas. E para um homem um volume está bom. Se calhar é um livro um bocado feminino. Ou são livros um bocado femininos. Porque eu acho que quase todas nós mulheres tivemos uma relação de amizade na infância parecida com aquela. Que é uma amizade... Nós adoramos a nossa amiga, mas há uma ligeira competição. Sempre. Há sempre uma que está mais bonita que a outra. E eu acho que quase todas as mulheres podem rever um bocadinho numa amizade assim que é boa mas competitiva ao mesmo tempo. E se calhar isso é uma coisa feminina. É possível. É, ou os livros são muito femininos ou eu sou demasiado masculino. Mas não funcionou. Não interessa. Vamos entrar na tua biblioteca. Vamos. Um dos livros que tu escolheste como um dos que tinha que estar na tua biblioteca perfeita é o terror de várias gerações de alunos em Portugal. Que é Os Maias do Éça de Queiroz. Mas eu também quando li Os Maias nem sei... Não me lembro de ter adorado Os Maias. Também não me lembro de ter testado. Mas não me lembro de ter adorado. Eu acho que tudo aquilo que nós temos que ler porque sim e muitas vezes com professores que não são muito bons a fazermos gostar das coisas... Depois criei essa ideia em nós de que o livro não é para a nossa idade. Isso não é verdade. Tem só é que ser bem ensinado também. Eu gosto muito deste livro. Não sei se... Mas o trauma para mim é muito mais Os Lusíadas. É? Sim. Os Lusíadas nem hoje em dia eu acho um livro divertido. Os Lusíadas não é um livro divertido. Não é tipo... Ai que boa leitura esta. Não acho. Esse aí é fácil de ler. Até porque a parte divertida nos Lusíadas já chega quase no fim. Para mim a parte divertida nos Lusíadas era sempre acabar. Era? Assim, para ser sincera, quer dizer, aquilo não é um romance, não é? E depois estamos sempre a analisar com Os Lusíadas o que é que fazemos? É analisar constantemente as métricas. Esse é que é o problema. É dissecar um livro, não é? O dissecar, e nós vivemos isso, e houve quem tivesse mais sorte com os professores, outros menos sorte, que podem arruinar um livro exatamente com esse detalhar. Mas por isso é que é bom voltar a alguns livros que nós sabemos que foram livros importantes noutro contexto não académico, que é para depois sermos nós a julgar o livro. Eu tenho, por exemplo, o Amor de Predição, há imenso tempo ali na minha prateleira, para voltar a ele, ainda não voltei a ele depois da escola. E eu quero voltar, mas ainda não voltei. Eu li na escola e li depois, eu sou um ultra romântico, e aquilo bateu-me muito forte. E acho que se for ler vai bater na mesma. Pois, pois, pois. Nos Maias, uma coisa que me interessa particularmente, e vamos deixar de lado a questão do incesto e tudo mais, mas é a forma como essa de Queiroz nos mostra que, por muito boas ideias que tínhamos, sentido de modernidade, de querer fazer as coisas, quando chegamos a este país, este país tem uma maneira de nos domesticar e nos levar para o registro que o país e a sociedade quer, por muito que faças esse esforço de inovação. E é aquilo que a gente sente com o Carlos da Maia. Sim, ele vinha com uma visão muito do mundo, não é? Quando cá chegou. Foi estudar medicina, veio cheio de ideias e, de repente, o país, como que lhe diz, é pá, tem calma, mais devagarinho, doce-se mal. E isso é interessante nós vermos no contexto social, político e tudo mais. E que não muda necessariamente, não mudou necessariamente. Mas eu acho que uma das características dos clássicos é exatamente serem temporais, não é? Eu vejo isso, por exemplo, quando li o Ana Karenina, agora há pouco tempo, também nunca tinha lido, e de sentir que, apesar de tudo, os sentimentos e tudo o que se retrata ali é intemporal. Eu acho que isso é que faz os clássicos clássicos, é eles poderem se adaptar a todos os tempos. Continua atualíssimo. Sim, sim. E o personagem do Damaso é um personagem maravilhoso. É. É o meu personagem preferido do livro. Da maior parte dos bons leitores dos maias, o Damaso é o favorito. É, e faz-me lembrar, o meu pai tinha um primo que morreu quando eu era ainda um bocado miúda, mas, para mim, ele é o primo do meu pai. Eu lembro-me dele, assim, estava sempre de suspensórios e não sei o quê, e, para mim, o Damaso é o primo do meu pai. E, não sei, às vezes nós temos essa coisa de pôr uma imagem real numa pessoa, e, para mim, era ele. Então, eu leio e estou sempre a vê-lo. Olha, eu trouxe um livro que eu acho que é um ótimo complemento para os maias, num registro mais divertido, que é A Queda de um Anjo, do Camilo Castelo Branco. E que... Nunca li. Lê, porque é muito, muito divertido. Logo, a começar pelo nome do protagonista, que se chama Calisto Eloy de Cilos Benevides de Barbuda. É logo um nome... Mas tu não sabes, o apelido do meu marido é Calisto. É Calisto? É. Ah, então tens que ler isto. Ofereço-lhe o livro. Calisto Eloy de Cilos e Benevides de Barbuda. Só que esse começa com Calisto, o meu marido acaba com Calisto. E é uma história muito interessante, porque é um tipo que vive na província, que lê muito, muito lido, e que acha que a política está podre em Portugal, e que precisava era de um tipo como ele. E tanto tem esse discurso que um dia dizem, não, este tipo tem que ir para o Parlamento, para deputado, e ele vem para Lisboa, e ao fim de pouco tempo está igual ou pior do que os outros. E isso é muito interessante, porque ao fim acaba um bocado a lógica dos maias, que tu, por muito que tens ideias, depois há uma forma de viver, de estar, de ser, que acaba por te... Por acaso tenho muito essa opinião na política. Eu acredito que há muita gente que entra bem intencionado na política, e depois é corrompido, ou acaba por se habituar àquele mundo, e é muito difícil fazer a diferença, e então deixam-se levar. Eu acredito muito nisso. Eu não acredito que toda a gente que entra na política seja mal intencionado. Eu acho que normalmente há muitos que são bem intencionados, mas depois isso acontece. Claro. Aliás, o livro divide-se sempre muito entre essa crítica de que o poder central acaba por corromper as pessoas, mas também, por outro lado, que é as pessoas que leem muito, e que têm conhecimento teórico, e que depois na prática falha. Pois. E aí há um livro que é extraordinário, do Flaubert, chamado Bovar e Pecocher, e são dois velhotes, que leem muito, 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 e leem sobre agricultura, e metem na cabeça que vão comprar uma quinta... Ah, eu acho que tu me falaste disso, doutor. E com todo o conhecimento teórico que adquiriram, e com a biblioteca que têm, vão fazer uma produção agrícola imbatível. E o livro é muito divertido, porque eles estão sempre a esbarrar na natureza, que as coisas não são sempre como vêm nos livros. E é muito giro ir lendo as peripécias daqueles dois velhotes que, quando têm um problema, vão aos livros para tentar resolver a situação, só que a natureza não se rege por livros. Isso é como nós quando achamos que os comentadores políticos seriam ótimos líderes políticos. Sim. Na verdade, eles podem ser bons a comentar o que está mal e bem. Não quer dizer que depois fossem bons a fazê-lo. Para o Presidente da República, não. Pelos vistos, deu, não é? Para outras coisas é mais difícil. Deu, deu. Mas, sim, temos mais comentadores políticos. Temos. Vamos a outro. Vamos. Vamos agora para picaretas na cabeça. Pois. Tu escolheste um livro que me surpreendeu, foi o que mais me surpreendeu dos cinco. Eu imaginei, por acaso. Que é O Homem que Gostava de Cães, do Leonardo Padura, que é um escritor cubano. E, só para adiantar, para perceberem qual é a história, isto é uma história que pode ser lida a três níveis diferentes. Há um romancista cubano que encontra um homem na praia, que está a passear dois cães. E sabes que são cães especiais, são borzóis, são uns galgos russos. Peço galga-fecão, mas com menos pelo. E eu tive um casal de borzóis já. Ah, que giro. São cães enormes desta altura. E ele começa a conversar com esse homem e ele vai-lhe falar sobre a vida de Ramon Mercader, que é o assassino que mata no México o Trotsky. O grande opositor de Stalin, que é perseguido, eliminado das fotografias, tem que fugir e vai andar por vários países a fugir, esconde-se no México. E o KGB, que não é para brincadeira. E é treinado durante bastante tempo para ser o assassino do Trotsky. Sim, o Ramon Mercader é catalão, é recrutado depois pelo KGB, é treinado muito tempo e o objetivo dele é matar o Trotsky. E vai matar o Trotsky, não estou a estragar o livro, mate com uma picareta na cabeça. E este romance é interessante. E é interessante pensar nele agora também, porque na verdade toda essa parte russa é muito explorada, e a parte da política russa. E digamos que não houve grande mudança desde essa altura. Pelo menos na minha maneira de ver a política na Rússia, eu acho que aquilo que se passa aí e que ele retrata é bastante parecido com o que se passa hoje em dia. E até me ajudou a perceber o que se sabe passar agora. Porque fala muito da mentalidade do povo russo e desta liderança que sempre foi e continua a ser um bocadinho ditatorial. E eu acho que esse livro, no início eu apanhei uma seca, eu achei que era uma seca. E fiquei tipo, não tenho vontade, não tenho vontade, mas vou insistir, vou insistir. E acabou por ser. No fim foi um dos livros que mais marcou nos últimos anos. Às vezes vale a pena aquela parte de insistir um bocadinho, porque é isso. Era um bocado densa a parte política, mas depois foi espetacular. E depois aprendi várias coisas, como o Trotsky no México ter conhecido a Frida Kahlo, ter havido ali um ligeiro flerte do lado. É bem engraçado essas coisas. Eu nem sequer tinha posto a Frida Kahlo na mesma altura do Trotsky, não sei porquê. Mas foi super interessante e mais que tudo até por causa disto, porque me fez mesmo perceber um bocadinho melhor a mentalidade russa. E pronto, hoje em dia algumas coisas fazem mais sentido depois de ter lido esse livro. Eu anotei, tu te referiste ao atual poder russo como um bocadinho ditatorial. Exato. É verdade. És muito simpática. Mas é um livro muito interessante. E a dada altura não há crianças aqui na sala. Em casa também não deve haver. Porque há uma frase muito interessante já no fim do livro, que é um bocadinho o retrato, não só do ambiente do romance, como dos dias que hoje vivemos. Que o protagonista, o Ivan Maturel, diz essa foi a nossa sina coletiva. E que Trotsky vá para a puta que o pariu, se, com o seu fanatismo de obcecado e o seu complexo de ser histórico, não acreditava que existissem tragédias pessoais, mas apenas as mudanças de etapas sociais e supra-humanas. E as pessoas? Será que alguém deles pensou alguma vez nas pessoas? E é um bocadinho essa a sensação que nós temos. Não, e esse livro ainda por cima fala de uma obsessão do Stalin para matar o Trotsky, quando o Trotsky já nem sequer vivia na Rússia. Ia escrevendo umas coisas, mas ele sempre com medo que aquilo que ele escrevia fosse ser importante na Rússia e fosse tirar o lugar. Ele vivia obcecado com o Trotsky. Quando o Trotsky já estava na vida dele, a viver noutros sítios, ia escrevendo assim uns pensamentos, mas é impressionante como ele vivia obcecado com as pessoas que podiam derrubá-lo do poder, não é? E este livro ainda tem uma outra leitura que é muito interessante, porque a dada altura, o que Leonardo Padura faz com este protagonista, escritor, é pôr em causa o regime do próprio Fidel Castro. Ah, sim, mas estou em Cuba depois, não é? Ao aproximá-lo do Stalin e essa ideia do homem providencial que gera tudo, decide tudo, tudo controla. E ele com este romance está também, porque isto foi publicado em Portugal há 11 anos, terá mais um ou dois anos, creio, de edição. Ainda tínhamos cá o Fidel Castro. E, portanto, o Leonardo Padura, que era um crítico do regime cubano, aproveita este romance para lançar também essa dúvida e esse questionar do regime cubano. É muito curioso. E fiquei surpreendido porque é um empreendimento de fogo e foge um bocadinho às outras escolhas que tu fizeste. Mas exatamente porque foi um amigo meu, que é jornalista, o Zé Fialho, que me aconselhou. Eu, de vez em quando, pergunto-lhe, porque ele lê coisas maravilhosas, e então eu disse, diz-me aí, pai, três livros para eu comprar. Ele disse este e eu comprei. Eu sozinha não teria ido lá, mas eu acho que... Por isso é que eu gosto sempre que as pessoas me aconselhem, porque sozinha irei às mesmas coisas, sinto isso. Às vezes na música também me acontece isso. Sozinha também vou às mesmas coisas. Vou-te sugerir um livro que não é definitivamente a tua praia, porque tu disseste-me que aquela parte inicial muito mais política não é uma coisa que te agrade muito. Eu trouxe um livro que é... Não, mas depois é para cá por aprender, percebes? Eu acho que isso é bom. Que é bastante político. Chama-se A Anatomia de um Instante, do Javier Cercas. Isso é a praia do meu pai, o meu pai que adora livros políticos. Em 81, em Espanha, está-se a começar a consolidar o regime democrático, e numa cerimónia que era de suposta transição do poder, há um militar, terreiro Molina, que invade o Parlamento Espanhol, de tiro para o ar, com 200 soldados, e toma de assalto, porque quer fazer um golpe de Estado e está convencido que atrás dele todo o país virá. E de repente, a cerimónia estava a ser transmitida na televisão espanhola e ele entra aos tiros, toda a gente foge e esquecem-se de cortar a emissão. E, portanto, toda a gente viu em casa o sequestro enquanto ele durou nos primeiros momentos. E o que é que o Javier Cercas vê nesse preciso instante que é muito curioso? É que quando ele entra e começa aos tiros no Parlamento, ele vai para o lugar, aliás, vocês podem ver aqui, a fotografia, ele vai para o lugar onde geralmente discursam o primeiro-ministro, os deputados, e quando dá os tiros, toda a gente se atira para o chão, atiram-se para o chão. E há três figuras que se destacam nesse momento porque não se atiram para o chão. Um deles é o Adolfo Soares, que foi presidente do governo espanhol, o primeiro-ministro. O outro é o Santiago Carrilho, o velhinho líder do Partido Comunista Espanhol. e o outro é um coronel que é o coronel Gutierrez, não estou a recordar o primeiro nome dele, mas já verei aqui. E ele começa a analisar, e cada capítulo é analisar o que é que fez com que cada um daqueles homens, perante aquela situação de tiros, se mantivessem sentados impávidos e, aliás, no caso do Santiago Carrilho, ele começa a discutir com o Terreiro Molina, que está de arma em punho, e começa a discutir e está capaz de ir para cima dele, quando já era bastante velhinho. E, de repente, nós começarmos a perceber o que é que é a Espanha, de que matéria se faz uma democracia, a partir de um frame, é extraordinário. E ele, então, vai-nos levar a partir deste episódio pela vida destes quatro homens e o que é que eles representavam para a Espanha. Porque o Terreiro Molina é, mal comparado, quase que um avô do Vox, do Partido de Extrema Direita. Aliás, ele acabaria por fundar um Partido de Extrema Direita, que não vingou, e hoje temos a Extrema Direita a crescer em Espanha. É um livro... Em Espanha e em vários outros países também. Vamos ao outro livro teu. Vamos para Infidelidades. Dom Casmorro, Machado de Assis. Explica-me lá o que é que tu encontraste aqui, Dom? Esse livro foi o meu irmão que me ofereceu. Eu nunca tinha lido Machado de Assis e eu devorei esse livro em muito poucos dias. Tem uma escrita que eu adoro. Aliás, começa logo com uma frase... Não sei se começa, mas tem uma frase que eu adorei. É muito o meu estilo de escrita, que é um senhor, ele está a descrever e diz vi um senhor que eu conhecia de vista e de chapéu. Eu adorei isso. Então fiquei logo... Comecei e pensei eu já vou gostar disto. Conheço de chapéu, é maravilhoso. E então adorei a escrita dele. Senti isso um bocadinho que era tipo um essaqueiroz brasileiro. E depois achei muito interessante saber, porque eu não sabia quando comecei a ler, que ele é mulato e que é muito interessante na altura dele, um mulato ter sido um escritor conhecido no Brasil. Não é tão provável isso acontecer. Também depois um amigo meu brasileiro me disse que a uma altura que fizeram uma campanha com a cara dele, com um ator que fazia dele, escolheram um ator branco e foi uma grande... Foi uma grande e eu escrevi isso lá na minha página. Como é que eu nunca tinha lido isto? Como é que é possível eu não conhecer isto? E fiquei... E como estava a dizer há bocado, agora tenho Memórias Póstumas de Brás de Cubas, que é outro dele, assim, à espera ali na minha biblioteca para ler. E que no meu entender ainda é melhor que o Dom Casmurro. Então estou entusiasmada. Sim, também me disseram isso. Então fiquei entusiasmada. Este livro tem provavelmente o maior enigma da literatura de língua portuguesa, que é saber se... E eu vou-te fazer já a pergunta e depois conto-vos a história. A Capitu traiu ou não traiu? Olha, agora tenho que me lembrar um bocado da história. Espera lá. É que... Então eu vou contar um bocadinho da história. É que eu tenho esse problema é que eu leio mas às vezes esqueço-me um bocado. Primeiro eu adoro o nome Capitu. Acho uma coisa maravilhosa. O nome dela é Capitulina. Não, eu sei, mas eu acho muito querido. Capitu é mais giro. Então, eles estavam juntos desde... A história é simples. Temos o... Vai me lucidando. O Bento que trata para o Bentinho, que filho de uma senhora viúva, muito devota e que já tinha perdido um filho e que diz se nascer um outro filho varão vou entregá-lo ao senhor e ele vai para padre. Só que ele não estava muito interessado em ser padre e conheceu a Capitulina que era muito gira. E começa uma relação desde muito crianças. Muito crianças. e a mãe pega espeta-o no seminário para ver se ele muda de ideias mas ele não mudou de ideias. E então ela estava preocupada como é que ia quebrar a promessa a Deus que não podia ser. E então há um familiar que diz manda-se um escravo para padre e fica a pagar a promessa ainda mesmo e ela faz isso. Escolhe um escravo e manda-o estudar para padre para substituir o filho. O facto é que o filho casa com a Capitulina encontra um amigo de infância chamado Ezequiel esse Ezequiel casou-se com uma amiga da Capitulina portanto temos ali dois casais com relações de muita proximidade. Ah, mas já me lembro, exatamente. E depois há a questão de engravidar e que ela já me lembro, exatamente. O Ezequiel com a sua mulher engravidam rapidamente e tem uma criança a Capitulina e a Ventinho a coisa estava difícil não havia maneira de Capitulina engravidar. Já me lembro, exatamente. E depois ela aparece grávida, não é? Engravida. Qual é que é o problema? É que à medida que a criança vai crescendo Ela é igual ao outro. Ah, e eles fizeram um acordo é que a filha do Ezequiel com a mulher em homenagem a outro casal chama-se Capitulina e a Capitulina e o Ventinho decidem dar de nome ao filho Ezequiel que é o amigo. Só que a criança vai crescendo e começa a cada vez mais ser parecida com o amigo do pai. Muito parecida. E de tal maneira que aquilo cria ali um desconforto de tal maneira que eles decidem pôr fim à relação o Ventinho e a Capitul vão fazer que isto era na moda na altura e eu acho que devia continuar que já nos maias é a mesma coisa quando há stress eles resolvem como vão dar uma volta pela Europa vão dar uma volta pela Europa e resolve-se tudo aqui é a mesma coisa vão dar uma volta pela Europa ela fica na Europa ele volta passado uns anos e já ninguém se lembra da Capitul e fica até ao fim do romance a dúvida ela traiu ou não traiu eu acho que sim achas que sim eu senti que sim porque no fundo ela achava que ele ia ser muito feliz com o filho e então ela fez isso não por mas pelo bem do casal e por eles os dois eu por acaso achei sempre que sim eu sei que é se fosse ficar a dúvida mas eu na minha cabeça estava bastante claro que sim mas achei graça a essa volta primeiro fiquei surpreendido tu achares que ela traiu uma mulher dizer ela traiu mas depois tu vês o lado positivo da traição ela fez aquilo abnegadamente para agradar ao marido sim foi tipo um sacrifício o chamado one for the team acho que sim acho que sim na minha cabeça foi isso exato agora tu lembras dos livros assim todos que leste as histórias ou foste mais ou menos recapitular de tudo achas ah não eu sou um profissional eu às vezes imagina eu agora tipo o antepenúltimo eu já não me lembro assim tão bem eu sou um profissional hoje de manhã estive a ver na FNAC os resumos de todos os livros para vir preparado é que às vezes começo-me a esquecer e depois às vezes peguem livros e começo assim a ler um bocadinho e penso acho que já li este eu às vezes isso também acontece quando passa muito tempo esqueço-me de já li ou não mas até é bom uma pessoa lê outra vez eu tenho isso mas em pior que eu tenho uma biblioteca muito grande e o que me acontece é comprar muitas vezes livros repetidos a minha mãe faz isso porque lê em várias línguas então chega a comprar o mesmo livro como tem capas diferentes chega a comprar o mesmo livro em três línguas diferentes eu gosto muito de banda desenhada eu vou a uma livraria muito boa tão boa tão boa tão boa só de banda desenhada que eu escolho os livros vou para pagar e eles dizem-me não leves este já compraste e pronto isso ajuda olha eu não tinha li pela primeira vez eu achei que nunca gostava que não gostava de banda desenhada também aquelas coisas que às vezes eu acho que não gosto e comprei uma amiga minha emprestou-me aquele livro do Filipe Melo A Balada de Sophie Exatamente e não é que eu me emocionei com banda desenhada que é uma coisa que eu achei que não era possível é muito bonito o livro achei muito bonito hoje em dia tu tens banda desenhada hoje em dia já tens há muito tempo mas hoje tens uma profusão muito maior tens banda desenhada que é tão boa ou melhor do que muitos dos romances que tu tens à venda pois é é maravilhoso eu nunca pensei eu gosto também eu não gosto muito de ver imagem quando eu estou a ler eu gosto de imaginar as minhas coisas por isso é que eu também não gosto muito quando há livros que eu gosto muito tens aí um depois para nós falarmos eu nem vi o filme eu gosto de ficar com a minha ideia do que é sim e então a banda desenhada retira-me essa parte retira-me a parte de imaginar porque está ali e então eu não sei nunca fui fã de banda desenhada desde miúda eu lembro-me que as minhas amigas tinham aquelas mafaldinhas e aquelas coisas assim e eu nunca gostei muito mas no outro dia fiquei porque quer dizer também há como sempre há bons escritores de banda desenhada e há maus não é? e gostei gostei do livro achei muito bonito vou-te passar umas dicas de banda desenhada que vais ficar agora já entrei se calhar já experimento outras coisas uma nota só e antes de fazer só um aviso quem estiver em casa podem-nos mandar perguntas através do facebook eu estou aqui com o telefone e vou olhando porque eu recebo aqui as notificações das perguntas que forem enviando e no fim até podemos abrir aqui um bocadinho a conversa e fazerem questões ou sugestões não façam perguntas muito complicadas sobre os livros porque eu não me lembro eu tudo daquilo que tinha interessante já as gotei uma coisa muito interessante o Machado de Assis e o Eça são sempre comparados ah é? é eu senti isso mas não sabia que isso era o que se fazia contemporâneos e os brasileiros dizem que o Eça de Queiroz é um Machado de Assis português nós dizemos que o Machado de Assis é o Eça de Queiroz brasileiro cada um puxa a Brasileza e eles representam dois caminhos diferentes na literatura o Eça é o lado francês que é aquela coisa muito cenob cheio de panache olha para o mundo assim com um bocado os pobrezinhos ver e é crítico olha para ali os patentes o Machado de Assis é a linha inglesa e ele olha para as coisas mas faz piadas ri-se mete-se no meio das histórias sim ele é muito engraçado e acho que essa do Memórias Póstumas ele ainda é o meu irmão agora está a ler esse e diz que está sempre a rir-se tem um pouquinho que ele tem mas muita graça os primeiros as primeiras páginas eu lembro-me ter lido o Memórias Póstumas e de me rir logo nas primeiras páginas só a introdução do livro o Brás Cubas começa a contar a história no seu próprio velório ele está morto e portanto vai contar a história já depois de morto da sua vida e é muito engraçada a forma como ele vai explicando que está morto e que no entanto que está a ver toda a gente que está no velório e tudo e que vai aproveitar para contar a história dele e portanto esta dualidade da cultura francesa à cultura inglesa eu sou mais Machado de Assis porque tem aqui um retrato com muita ironia muito humor mas sem ser snob sem ser snob e o Eça em muitos momentos passa esse lado snob mas e o que é giro disso é que para quem lê autores brasileiros de hoje em dia nós notamos muito mais a diferença da língua na escrita dos autores brasileiros de hoje em dia por exemplo mesmo se lemos um livro do Chico Boar ou o que é que seja notamos muito aquela diferença do português de Portugal para o português do Brasil mas quando vamos para essa altura já não se nota tanto porque no fundo esse é o português antigo padrão e que é o nosso eu lembro que no outro dia estava a falar com um amigo meu brasileiro e disse eu disse uma palavra qualquer que sei que para eles quer dizer ah eu disse ah não sei o que mas eu estava a gozar e depois disse ai tu não se pode dizer isto em brasileiro e ele disse não não a minha avó diz disse ele e eu ah ok então claramente eu falo o português da avó dele e ali e o Machado de Assis é a avó dele e então para nós é muito parece quase que não percebemos que estamos a ler brasileiro porque é mesmo muito mais parecido com o nosso português e ele termina o romance a dizer pronto já chega desta história já estamos cansados agora é tempo de ir ver como é que são os subúrbios só que o Machado de Assis a seguir a este romance entra ali numa fase complicada a mulher morre ele não fica bem ele vai escrever já há pouco escreve dois romances um é o Exaú e Jacó e portanto ele não se atira verdadeiramente à história dos subúrbios e eu trouxe um romance que é já numa fase mais tardia anos 20 30 no Brasil que não está editada em Portugal é uma pena mas hoje em dia é fácil de comprar do Marques Rebelo chama-se Marrafa e é a história do subúrbio e do bafon do Rio de Janeiro as prostitutas os prostinetas o início do samba do carnaval e portanto ele vai aquilo que é de mais esconso mais sórdido na vida brasileira e sempre também com o humor que é característico do Machado de Assis e é um grande 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 escritor e que infelizmente nunca foi publicado em Portugal e é muito muito engraçado até porque o protagonista é um tipo que quer casar quer namorar com uma rapariga e a família diz não tu tens que se queres namorar ou casar com ela tens que ter meios de subsistência e a forma que ele tem de arranjar de meios de subsistência dedica-se ao boxe e vai com os combates juntar dinheiro e torna-se um campeão só que depois vai conhecer o bafon da vida carioca e o livro é mesmo muito divertido eu gosto muito de escritores brasileiros eu sinto que é um bocado igual à escrita de canções eu sinto que os brasileiros não têm medo de usar a palavra como nós às vezes temos talvez porque para nós a palavra é uma coisa tão sagrada e antiga e temos tantas referências antigas que temos muito medo de usar a palavra e de brincar com a palavra e de fazer como o MIA de brincar e de inventar novas palavras e eu acho que os brasileiros na escrita de canções e na escrita de prosa têm isso não há medo não há certo e errado eu acho que nós por todo o historial que temos de literatura temos muito mais medo de escrever eu acho que parece que é muito mais sagrado e isso às vezes também nos tira a espontaneidade eu acho e sabes também o facto de nós termos tido uma dictadura de 50 anos em que as pessoas não iam à escola e portanto o livro o ler o escrever era uma coisa muito longe longe e dos doutores e os doutores e tudo mais e isso foi a ditadura se não fosse drama por todos os motivos que nós sabemos foi um drama cultural porque foram 50 anos em que os portugueses não tinham acesso à instrução à educação à leitura por isso é que nós olhamos hoje para a França para a Alemanha e os hábitos de leitura são gigantescos porque eles sempre leram sempre foram à escola tiveram educação e nós tivemos um agora por exemplo durante o confinamento eu estava a falar lá com as pessoas da Leia eles estavam a dizer que durante o confinamento em Portugal baixou imenso a compra de livros mas que países como por exemplo a Alemanha aumentou imenso ou seja as pessoas que ficam em casa em Portugal os que já liam deixaram de ler e começaram só a ver séries mas em países como a Alemanha por exemplo os hábitos de leitura são muito melhores do que aqui então aumentou muito a compra de livros pode parecer anedota mas não é na Alemanha quando se confinou na véspera do confinamento foi tudo a correr para as livrarias comprar livros nós fomos comprar papel higiênico prioridades no fundo se o mundo tivesse para acabar iam servir os dois para a mesma coisa não é? até nisso os alemães são mais eficazes não é? sim por isso mais valia comprar livros não é? claro eles pensaram assim é pá papel por papel ao menos este ainda intertém e depois pode ser reutilizado e uma consciência ecológica claro olha vamos agora até a África por acaso no outro dia li o livro só agora lembrei-me por causa dessa história que tinha das histórias mais engraçadas li um livro que se chamava Born a Crime sabes o que é? do Trevor Noah pá esse livro por causa dessa coisa do humor agora lembrei-me que tem lá uma história do papel higiênico maravilhosa também mas esse livro é muito engraçado porque para quem não sabe qual é que é o Trevor Noah é um apresentador de televisão hoje em dia é comediante apresentador de televisão nos Estados Unidos mas ele é sul-africano e ele nasceu na altura do apartheid e é filho de uma mãe negra e um pai branco e então ele por isso é que chama Born a Crime porque ele nasceu um crime e eu aprendi tanto com esse livro sobre o apartheid porque eu tive quando estudei nos Estados Unidos tive alguns amigos sul-africanos mas eram todos brancos e eles próprios eu acho que nem sabem muito bem o que é que aquilo foi eles vivem num mundo à parte e então eu adorei esse livro porque foi uma maneira tão engraçada de contar uma coisa tão horrível e era eu rimo muito quando eu ler esse livro esse livro tem uma história vou só contar rápido porque eu adorei essa história eu li o livro e rimo à gargalhada e chorei é é verdade é verdade dá para as duas coisas porque e depois eu ouvi eu ainda não entrei na coisa do audiobook não sei se tu já entraste pois eu também ainda não entrei nem no Kindle eu entrei ainda por isso ainda estou assim um bocado para trás mas ouvi dizer que é muito giro esse audiobook porque é ele a contar e então é giro ouvir a voz dele não faz o sotaque da África do Sul e deve ser engraçado porque é ele a contar também ouviram outro dia dizer que a biografia do Obama é gira porque é ele também a falar mas pronto lá está não entrei mas então ele contou uma história muito engraçada com isso ele diz que eles tinham a casa de banho lá em casa dele não existia era então era tipo um buraco atrás de casa dele onde ele tinha que limpar o rabo com papel de jornal lembrei-me disso por causa da nossa questão dos livros agora e ele odiava ir à casa de banho porque pronto porque odiava aquele momento ele diz que só aprendeu só aprendeu que podia ser prazeroso ir à casa de banho passar de tipo vinte e tal anos que era sempre horrível porque estavam sempre montes de moscas e ele com o papel de jornal e não sei o quê e então diz que houve um dia quando ele era criança estava a chover muito e ele teve muita vontade de ir à casa de banho e pensou não vou lá fora tudo cheio de moscas o papel de jornal todo isso pado e então penso olha vou fazer no meio da cozinha e depois embrulho no papel e põe no lixo entretanto ele tinha uma tia uma tia avó que era cega e então ele está muito bem lá a tentar fazer aquilo lá no meio da cozinha e a tia avó entra e ele todo silencioso a fingir que não está ali e ela quem é que está aí e ele nada e ela de repente está-me a cheirar aqui mal e ele nada não é e então ela sai ela acha aquilo estranho sai ele enrola lá o cocodelo no papel de jornal e põe no lixo lá embaixo de tudo entretanto a mãe chega e a tia avó diz olha eu acho porque o que ele diz que é engraçado da cultura sul-africana é que ele diz que os sul-africanos adotaram o cristianismo mas nunca largaram a religião deles de deuses e espíritos e coisas assim então no fundo eles acumularam religiões é o que ele conta e então chega a mãe e a tia avó diz olha teve aí um espírito qualquer na cozinha porque cheira mal e ela a sério assim há qualquer coisa cheira mal na cozinha até vem um espírito mal e então ela vai procura ele diz eu sei que a minha mãe vai encontrar aquilo que a minha mãe é ótima com cheiros então ela vai não sei o que e ela vai e encontra o cocó dele no fundo do lixo o que é que ela diz o espírito deixou aqui um cocó e então chamam o bairro inteiro ele sempre sem dizer nada e ele chama o bairro inteiro para fazer uma cena de voodoo para libertar o espírito que fez aquele cocó então vem o bairro inteiro à volta do cocó todos a fazerem todos a fazerem uma assim uma cena de voodoo porque quando era quando vinha um espírito o bairro tinha que se unir todo porque o espírito podia ser mau para o bairro inteiro e então ele diz eu nunca diria à minha mãe que fui eu que fiz aquilo mas eu estive ali fiz com eles o todo o processo para exorcizar exorcizar as minhas fezes e então eu achei essa história eu rimo às gargalhadas a ler isso o livro está publicado na tinta da China chama-se Sou um Crime e o Trevor Noah faz aquele daily show que são aquelas aquele programa humorístico que critica as notícias nos Estados Unidos e ele tem muita graça e o livro é fenomenal porque depois tem outra parte horrível e coisas que eu nem fazia ideia de que ser mulato era a pior coisa que pode acontecer porque os brancos estão num sítio os negros estão noutro e o mulato é assim o que está no meio que de repente tinham uns bairros só para eles porque eles eram e ele dizia que o pai não o podia visitar porque era criminoso o pai ter tido um filho assim e então ele corria atrás do pai a dizer pai, pai e o pai fingia que não era dele aquilo era horrível eles contam lá uma coisa que inacreditável que era quando um casal branco tinha um filho que era ligeiramente mais escuro esse casal branco já não podia ir viver para um bairro de brancos então tinham que optar normalmente o que eles faziam era o pai branco ficava a viver o pai ficava a viver no bairro dos brancos para ganhar dinheiro e a mãe tinha que viver para um bairro de mulatos porque já não eram considerados brancos a partir do momento tinham um filho um bocadinho mais moreno o livro é extraordinário e se puderem ler e é assim muito pequenino lê-se super bem e é muito forte claro é muito forte mas é mas muito engraçado ao mesmo tempo já tenho aqui uma pergunta já te vou fazer mas vou-te dar uma história gira para a troca que temos aqui um público um público divertido a tua próxima escolha chama-se Jesus Além do Miyakoto não sei se vocês se lembram há uma dúzia larga de anos houve umas cheias gigantescas em Moçambique uma devastação extraordinária morreu muita gente e nessa altura a CNN estava a fazer reportagens na África do Sul e quando se deparam com aquilo mandam uma equipa de reportagem para Moçambique e fizeram reportagens e decidem fazer um direto a partir de lá para contar o que lá se passava e foram ter com o Mia e disseram olha nós queremos que participe no direto a falar é biólogo é escritor o impacto destas cheias e desta catástrofe no país e foram para uma zona onde a força das águas tinha criado aberto uma garganta na terra e ele diz eu chego com a equipa de produção e está uma multidão naquela zona a ver os tipos a montar as câmaras as luzes e há uma discussão entre os moçambicanos o que é que aqueles tipos lá estão a fazer há uma facção que acha que aquilo é a gravação de um filme estão a fazer um filme e há uma parte que acha que já são técnicos a planear como é que vão reconstruir o país e resolver aquele problema e estão ali todos a discutir o que é que será o que é que não será e ele diz começa a caminhar por entre a população com a equipa de produção e começam os tipos a gritar é um filme está ali o Chuck Norris está ali o Chuck Norris e ele com barba olhos azuis para eles eram o Chuck Norris e começa uma gritaria Chuck Norris Chuck Norris eles começam para o microfone a preparar tudo para o direto e os americanos começam a dizer está tudo a gritar Chuck Norris Chuck Norris se não se consegue ouvir nada nos Estados Unidos não vão ouvir nada do que nós estamos a dizer ele vai tentar acalmá-los ele aproxima-se das pessoas pessoal calma calma oh Chuck Norris fala português Chuck Norris aos gritos no meio daquilo há um miúdo que se aproxima e diz assim olha eu consigo calar estes estes tipos todos para vocês gravarem mas eu preciso que me façam um favor e o Miúdo disse o que é que tu queres ele disse eu escrevi um livro e precisava que alguém revisse o português importava-se de rever o meu livro que eu calo toda a gente ele disse apá sem problema manda-me um livro ele não é preciso está aqui na mochila e vai à mochila tira o manuscrito e dá e ele foi dar a entrevista o rapaz calou toda a gente e fez-se o direto o Miúdo quando chegou a casa ficou com aquela que livro é este deixa lá ver o que é que o rapaz escreveu e então o que era era um manual de mecânica o Miúdo tinha começado a trabalhar como mecânico e percebeu que fazia falta haver um livro que sistematizasse o trabalho como é que se muda o óleo explicar as etapas como é que se faz a revisão do motor e escreveu um manual de mecânica e hoje em dia há em Moçambique um manual de mecânica com revisão de Miúdo e o Miacoto não é conhecido na rua em Moçambique também depende das escalas das classes sociais Maputo nas grandes cidades naturalmente sim mas tens de perceber que a partir do momento em que saís das grandes cidades claro e o acesso a tudo não há acesso a televisão a leitura ele conta muitas vezes aquela história de ir na rua e vir um miúdo com o livro dele a correr atrás dele e entregar-lhe o livro me apega numa esferografia para dar um autógrafo e o miúdo vira costas ele disse anda cá então não queres a minha assinatura ele não eu vi uma uma rapariga aí para a escola com este livro e eu disse eu sei que este livro é daquele escritor roubei-lhe vim-te o traseiro ah que engraçado é dele não é dele o livro é dele tem aqui o nome dele portanto é dele isso é super querido portanto estás a é outra outra realidade mas diz-me lá o que é que tu gostaste no Jesus Além eu sou muito fã de Miyakoto e no Jesus Além o que eu gostei eu também já li há muito tempo mas o que eu gostei nesse livro e que me marcou foi esse criar de uma sociedade à parte de tudo o resto e dessa vida e o que eu gosto no Miyakoto é toda a parte sensorial dos livros é eu sentir que estou em África eu sentir os cheiros os sabores eu gosto muito eu acho que os escritores africanos têm todos isso um bocadinho em comum na verdade e aí gostei dessa parte da história de imaginar uma sociedade que eles iam criando ali à margem da sociedade verdadeira e depois até escrevi uma canção para a Mayra Andrade que se chama Terra da Saudade toda inspirada nessa ideia desse livro mas é uma é uma sociedade misógina porque contar-vos a história é um pai que se irrita com o mundo pega nos filhos e vai para uma terriola e cria uma vila que é Jesus Além e é uma nova sociedade em que não há mulheres portanto é o pai e os dois filhos há um tio que se chama tio aproximado porque é um não é bem um tio é como se fosse mas essas coisas que eu adoro no meu acordo tio aproximado isso é maravilhoso e que vai lá levar-lhes mantimentos de x em x tempo sim e e eles nem sabem eu acho eu acho que eles nem sabem que existe outro mundo pois não lá fora daquilo eles têm uma vaga ideia de que existe mas não têm já molha é isso pois eles no fim acho que acabam por ir lá mas eu tenho essa ideia o protagonista que é o Moanito nem conheceu a mãe a mãe chama-se dor de alma tudo junto e isto é maravilhoso isto para mim é das coisas mais maravilhosas dele essas ideias não sei eu fico com uma inveja e este livro é um dor de alma uma reflexão uma reflexão muito interessante sobre o ponto em que Moçambique estava e estão ainda muitos países em África que é esta ideia de eles irem para uma terra e começar lá tudo de novo é uma reflexão sobre o que é Moçambique Moçambique e muitos países africanos são o que são porque os europeus a régua de esquadro disseram portanto isto aqui é um país isto aqui é outro país e portanto há culturas tribos comunidades que foram divididas e que fazem parte de países diferentes porque há essa lógica dos colonos de dividir a África e tu ficas com esta parte e e esta busca do protagonista do Moanito saber quem é mãe é a forma do Mia dizer que os moçambicanos não têm que ter vergonha e têm que ir atrás de saber a sua história a história a história antes dos colonos e assumi-la por inteiro e contar essa história porque nós sabemos muito pouco nós o que sabemos da história de Moçambique é a partir do momento em que lá chegamos sim 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 ou que era antes e portanto é um exercício de desafio isso é que nós vemos o descobrimento parece que aquilo não existia antes e que ninguém lá vivia e portanto isto é um desafio a que os moçambicanos olhem para a sua história e que não vivam presos na história criada por outros é muito interessante olha o tempo está a correr rápido nós temos que acelerar eu vou-te apresentar aqui tenho uma série de perguntas já Suzana Serrano pergunta em que medida é que as tuas leituras influenciaram a escrita das canções? eu não consigo bem dizer isso quer dizer olha por exemplo aqui acabei de dizer que houve uma canção que foi completamente inspirada neste livro mas não é que isso me aconteça assim muitas vezes eu ter perfeita noção de que um livro me inspirou a escrever uma canção eu acho que o que acontece e eu digo isso aos meus alunos de escrita de canções é que eu acho mesmo que nós não podemos ser bons escritores se não fomos bons leitores eu acredito mesmo nisso no outro dia alguém me estava a dizer de um podcast que eu ainda não ouvi do Afonso Cruz em que ele dizia em que eles diziam eu passo eu passo 10 horas e ela é lá a trabalhar a escrever e ele não não eu passo 10 horas do meu dia a ler e depois às vezes uma a escrever e eu acho que é mesmo isso que um escritor e tanto de canções ou de livros de prosa deve passar muito tempo a ler eu acho que trabalha a nossa imaginação trabalha a criatividade trabalha o nosso léxico não é? e eu sinto que sou uma melhor escritora quando estou a ler mais mas não não consigo nunca ver isso é quando me perguntam como é que a tua como é que a maternidade influenciou a tua música? não sei tudo na vida que eu vivo influencia a minha música não é? eu não consigo dizer que porcentagem de cada coisa agora eu acho que quanto mais em contacto eu estou com a língua melhor eu depois me sinto para utilizar e sinto-me mais confortável e mas não consigo dizer em medida mas tenho a certeza que sim que influencia muito vamos a outra pergunta o José Soares diz que romance gostaria a Luísa de musicar? um romance que é assim por exemplo este o próximo livro que tu tens aí acaba por ser que é o amor em tempos de cólera acaba por ser uma história que eu que eu já usei algumas vezes em canções essa coisa de esperar uma vida toda por um amor não é? acabei por musicar sem querer só porque eu gostei da ideia sempre não sei eu já experimentei eu até tinha essa ideia para este meu próximo disco que era escolher não sei quantos livros e escrever sempre canções baseadas mas não aconteceu é demasiado forçada eu não gosto que as coisas também são demasiado forçadas por isso não sei bem não sei os meus romances preferidos também estão sempre a mudar vou sempre lendo coisas novas que me que me é o fruto da vida nós vamos mudando e portanto a pessoa que éramos há 10 anos é diferente da que somos sim e às vezes pode haver livros que eu não adorei o livro mas há qualquer coisa que ficou em mim que eu tenho vontade de dizer mas olha não sei próxima pergunta Conceição Silva já roubou algum trecho de uma obra literária para colocar nas suas músicas? não não posso ter roubado a ideia de alguma coisa mas não nunca fiz isso eu às vezes sublinho coisas que eu gosto nos livros para mim mas não mas não por acaso nunca fiz mas acho que até pode ser engraçado citar no meio de uma canção mas não nunca me aconteceu e citar sem sem que se note porque depois torna-se interessante sim e há coisas por exemplo há ideias que eu tenho nos livros houve um livro do Chico Buarque que diz lá uma frase que eu achei maravilhosa há coisas que depois ficam mesmo em nós que é por exemplo o meu pai contem-me essas vezes as mesmas histórias e eu e o meu irmão não temos muita paciência às vezes tipo já outra vez já ouvimos essa e depois há um livro do Chico Buarque que eu já não lembro qual é que é se é o Benjamim alguma coisa assim já não lembro mas em que ele diz uma coisa que eu fiquei para sempre a ver essa coisa de repetir as histórias de outra forma ele diz que muitas vezes quando as pessoas já são mais velhas e repetem as histórias muitas vezes não é necessariamente porque não se lembram que já as contaram mas sim porque as querem viver outra vez bem a partir daí o meu pai começa a história e eu conta lá não sei não estou a ver porque acho tão bonita essa ideia e então há realmente ideias nos livros que ficam em mim que eu quero escrever mas assim três coisas que eu tenha tirado não resposta rápida ao último Tânia Figueira já ouviste algum álbum ou músico e pensaste esta música dava um livro eu acho que daqueles escritores que eu mais gosto de canções todas davam livros tudo pode dar um livro eu acho que só depende da maneira de uma pessoa depois abordar esse assunto e da forma como alguém escreve tudo pode dar um livro como tudo pode dar uma canção eu às vezes digo isso aos meus alunos ah não tenho nada interessante para dizer todos temos coisas interessantes para dizer depende da maneira como se diz por isso tudo pode dar uma canção e faz-te entrar numa livraria para perceber que tudo dá um livro é verdade se tudo dá um escritor alguns pouco interessantes mas se tudo dá um escritor tudo dá um livro olha última sugestão e vamos entrar assim muito rápido que já estamos a estourar todo o nosso tempo amor em tempos de cólera porquê? primeiro porque eu adoro o Gabriel Garcia Marques eu gosto muito de escritores latinos também tem essa coisa exato o Brasil também é latino também tem essa coisa de de falar de escrever de uma forma agora o último que eu li esse latino foi o aquele Travessuras de uma menina má ah do Mário Vargas Velosa e eu adorei esse livro adorei esse livro e aconteceu-me um bocado eu li em espanhol e aconteceu-me um bocado aquela coisa que eu estava a dizer do português do Brasil também é que ler em espanhol da América Latina é quase como ler em português também tem essa é tão fácil eu tinha lido antes um a um da Almudena Grandes e era mais difícil em espanhol este era super fácil e eu senti-se com os escritores latinos é fácil a escrita deles e o Gabriel Garcia Marques é assim é fácil é fácil e é tão bonito e este livro foi eu já li há muito tempo mas e eu digo sempre que é para mim o livro o romance mais bonito a maneira mais bonita de contar uma história de amor agora já não sei se acho já li há tantos anos mas a verdade é que foi ofereci ao meu marido quando o conheci até porque escrevi um poema e tudo e é um livro que para mim é uma é mesmo uma maneira bonita de escrever sobre amor e fiquei sempre a achar que era não vi o filme nunca quis ver o Javier Bardem ainda por cima que é um senhor muito bem parecido não é mau não é mau o filme só que eu não queria ver de outra forma eu queria ver sempre o filme por exemplo eu também li há pouco tempo o Pátria também gostei muito desse livro Fernando do Aramburu é e eu adorei esse livro e não também não quis ver a série não sei às vezes há sim o maior choque tipo com uma adaptação de um livro a filme é com um livro do Philip Roth chamada Mancha Humana em que há um professor que numa aula usa uma expressão que é Spook que podia ser qualquer coisa como mulato ou escurinho e ele usa aquilo inocentemente e de repente cria-se ele é um racista e há uma perseguição e ele tem uma mulher a dias que também tem uns problemas com o marido que é alcoólico e juntam-se ali duas almas meias perdidas que vão tentar ajudar-se um ao outro e tu lês o livro e pensas uma mulher a dias sofrida vítima de violência doméstica depois vais ver o filme e é Nicole Kidman e eu pergunto-te assim onde é que estão estas mulheres a dias? não faz sentido não faz sentido sim, mas aí é o erro logo de casting não é? mesmo não bate certo olha, nessa amiga genial há a série eu por acaso estou a ver a série um bocado lenta mas elas são exatamente o que eu imaginava que elas eram o casting está muito bem feito só para vos dizer isto é uma história muito simples é um jovem que é um pelintra e que faz recados num posto de correios e telégrafo e apaixona-se por uma menina bem uma história e bastante clichê também sim, muito clichê aquilo o pai não quer leva-a para outra cidade eles comunicam-se por telégrafo mantêm a coisa mais ou menos viva ela regressa e ele pensa que a coisa vai vai resultar mas ela decide ficar com um médico e pronto e vai passar a vida toda com esse médico enquanto o pelintra vai fazer a sua vida vai tentar mas ele passa a vida toda apaixonado por ela apaixonado e completamente vidrado naquela naquela mulher vai tornar-se um homem bastante bem na vida e e depois é interessante porque é um e o fim eu nem sempre lembro bem não vamos contar o fim para não estragar mas lembro que chorei mas ele não e chorar com um livro é muito especial porque não é fácil ele é um taradão porque a determinada altura já assim mais velhote ele tudo o que é mulher seja viúva casada e não sei o que mais mas sempre eternamente apaixonado por aquela mulher e portanto vocês têm de perceber e este é e este é daqueles livros como Crónica de uma Morte Anunciada no início do livro nós sabemos como é que ele termina ele explica logo a história acaba assim e não perdemos por um segundo a vontade de ler o livro até ao fim sabendo como é que ele vai acabar o Gabriel Garcia Marcos eu gosto mesmo muito dele é e pensar que ele teve que vender tudo o que tinha em casa praticamente tudo o que tinha em casa para poder escrever o livro e quando chegou ao correio para os 100 anos de solidão ele venderam tudo o que tinham em casa tudo joias eletrodomésticos e com o último dinheiro que tinham ele foi aos correios com a mulher para mandar o manuscrito dos 100 anos de solidão para um editor na Argentina para ver se publicava aquilo ou não e quando chegaram os correios chegaram à conclusão só tinham dinheiro para mandar metade do romance e então eles mandaram eram só 50 anos de solidão foram 50 mandaram 50 anos de solidão para a Argentina e depois o editor da Argentina disse o livro é bom mandou-lhe dinheiro para ele mandar outra vez mandar a segunda parte do romance eles jogaram isso é espetacular essa história era muito cia aquele casal jogou a vida toda naquele naquele livro e a outra outra história eu acho que já tinha contado essa história que eu li há alguns sobre os 100 anos de solidão que eu achei linda também foi que quando ele acabou o livro acabou o livro a mulher já estava a dormir ele foi deitou-se ao lado dela e começou a chorar muito e ela disse o que é que foi? o que é que foi? eu disse é que matei os meus personagens todos e eu achei-se tão bonito que é ligar-se mesmo aos personagens eu acho que isso é que também faz diferença não é? de uma pessoa gostar daquelas pessoas que criou é assim uma esquizofrenia saudável mas achei muito bonito olha para terminar o que é que estás a ler? pronto eu trouxe aquilo que estou a ler porque acho sempre engraçado eu estou a ler este livro que se chama Uma Educação e eu vivi nos Estados Unidos durante seis anos mas o primeiro ano eu vivi numa terrinha assim muito pequena com muito mais vacas do que pessoas e nós íamos de vez em quando aos Amish comprar tipo doces e pão e não sei o que e eu sempre achei assim meio fascinante a vida dos Amish nunca percebi muito bem este livro não é sobre os Amish é sobre os Mormon que é diferente só que é diferente mas tem também parecenças eu depois estive a tentar perceber bem as diferenças uma das diferenças é que Mormon é uma religião moderna e então esta é toda a história de uma rapariga que viveu numa família Mormon que os Mormon têm uma aversão a tudo o que é as regras da sociedade e escola porque tudo é uma lavagem cerebral então os filhos não vão à escola eles não tiram a carta de condução mas conduzem na mesma não há cintos de segurança ou seja nada do que seja leis da sociedade para viver em sociedade normal não vão aos hospitais curam-se sempre com ervas e coisas e então esta é a história dela que não foi à escola só aprendeu a ler e a escrever em casa e que de repente isto está aqui escrito porque não é um spoiler mas que de repente ela ganha no fim da vida no fim da vida no fim dos estudos ela depois decide estudar sozinha e decidiu por ela e acaba a ganhar bolsas na Harvard por isso a história é incrível é uma eles são muito machistas é assim horrível a maneira como ela é tratada quando cresce mas depois a história é incrível porque é dela mesmo ela escreve muito bem e é uma maneira de entrar neste mundo americano que existe e que ainda existe não vai lá e então é muito interessante o livro estou mesmo já a acabar antes deste li um que também adorei que também recomendo que se chama Lá onde o vento chora esse livro também era lindíssimo e eu tive um bocado aversão a romances americanos durante um tempo não obtecia nada ler achava ai é romance americano então quando dizia best seller que é uma estupidez mas tive assim um tempo em que tinha aversão a isso e agora estou a ler imensos desses na verdade porque acabam por ser sugeridos lá nos clubes de leitura então este e o Lá onde o vento chora eu gostei mesmo muito por isso olha eu não sabia muito sobre os mormons e ainda bem que não há muitos mormons em Portugal que nós não íamos aguentar ter cá machistas neste país ah sim aqui não aqui não isso não há cá isso não há cá é deixá-los estar lá para os Estados Unidos e deixar-nos a nós em paz olha é ótimo conversar contigo contigo também sobre música e sobre livros e sobre qualquer coisa nós agora temos uma conversinha de três em três meses exato sim ou de três em três meses ou de um vídeo em vídeo Tito dizia assim ah que engraçado olha agora imagina 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 que estavas aqui a conversar e tu estavas para aí grávida outra vez e estava eu grávida outra vez e não lhe podia dizer e eu assim tipo meu Deus nem vou dizer agora que ele vai ficar chocado já vais no quarto volume com uma amiga genial não é? vou eu também decidi fazer isso fazer assim uma trilogia simpática a tua tetralogia mas chama-se a quadralogia tetralogia a tetralogia mas chama-se sempre as pessoas dizem sempre trilogia ou não? isso é ignorância pois não sei se calhar nunca se faz é mais do que três quase se calhar se calhar fazes quase sempre três quatro quatro esse dos pilares da terra por exemplo são quantos? o quê? esse daqueles dos pilares da terra os pilares da terra eu não sou especialista mas tenho ali quantos são? são quatro? são quatro o meu especialista em pilares da terra diz que são quatro não, porque eu vi muita gente que adorou esses livros eu nunca li também tens de experimentar a guerra dos tronos que ainda não acabou e são dez volumes assim não, não é nada o meu género de coisa isso mas olha que é bom pois eu li é bom foi um prazer também é uma belíssima leitora e conversadora obrigada fico contente eu tenho que vos agradecer a todos foi um prazer a todos que estão aqui ah, têm perguntas já agora abrimos aqui espaço só para uma pergunta alguém tem uma pergunta? para fazer? ah, temos aqui relativamente à poesia qual é a sua posição? goste? por acaso não sou grande leitora de poesia depende eu tenho há vários livros da Sofia de Melbrainer porque ela era a prima da minha avó e então eu desde muito cedo porque assim, não sei na família da minha mãe não há ninguém que goste muito de arte sem ser a minha mãe e não há ninguém que liga adoram carros e não sei o que mas arte não muito e então quando eu descobri que a Sofia de Melbrainer era a minha tia afastada fiquei meio obcecada porque pensei ah, há uma razão ali daquele lab há ali alguém e então lia muito Sofia de Melbrainer mas eu não depois comecei a ler há pouco tempo algumas poetisas por exemplo mais modernas como a Matilde Campilho também gosto muito mas eu não leio muito poesia eu gosto de escrever poesia mas não eu não sei bem como é que se lê poesia eu acho que é uma coisa que eu tenho de me habituar a fazer porque enquanto um livro eu fico horas a ler não se lê poesia dessa forma eu acho acho que se pega num livro e vai-se lendo eu não sei ler poesia eu sinto que é uma coisa que eu às vezes vejo um poema e acho lindíssimo mas não não compro livros de poesia mas gostava gostava de ser essa pessoa mais alguma questão? se não houver mais nenhuma questão eu despeço-me de todos os que estão aqui e os que não estão a acompanhar via streaming seja em Oeiras ou em qualquer parte do mundo e deixarmos o desafio dia 19 de maio voltamos não aqui mas na biblioteca em Algês para conversar com outra grande leitora para o caso a Mafalda Veiga apareçam que vai ser tão bom quanto ou melhor era isso que ias dizer já me conheces tão bem eu ainda disse é pá é a primeira vez não entres já a pé junto e não sei o que mais mas pronto não tu já sabes o que é que a casa gasta não é ótimo conversar contigo gosto muito mais de ti do que da Mafalda Veiga cortem isso depois na gravação até à próxima foi um prazer estar convosco obrigado tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti